Voltamos com o Alerj Debate, falando sobre UPP e segurança pública e a morte de policiais. Alguns países têm penas maiores para quem mata um policial e eles têm verdadeiras caçadas contra quem atenta contra a vida de um policial. O que vocês pensam sobre essa proposta de aumentar a pena de alguém que pratique um ato contra um policial? Eu entendo que qualquer medida que possa ser preventiva, que possa desestimular a prática, eu conto com o meu apoio. Mas, na verdade, se não mudar esse modelo, não vai ser a gravidade da punição que vai dissuadir, porque quem sai para matar, sai para morrer. Tivemos uma fase em que o sujeito era até gratificado, era promovido, era chamado de bravura, mas esse modelo continua em vigor. O secretário de Estado da Segurança Pública, e eu posso dizer isto, é um homem que não se dispõe ao diálogo. Ele é blindado aqui na Assembleia Legislativa. A gente não consegue aprovar a vinda do secretário aqui. Outros secretários vêm para conversar serenamente. Não. O secretário de Segurança Pública não pode comparecer. Não vem. Não sei por quê. Ele tem uma coisa favorável a ele, que é a sinceridade. Ele agora lançou um livro que todo dia é segunda-feira, e ele é muito sincero. Tem que ser registrado. Ele disse que a UPP, que é a UFANADA como o grande planejamento de segurança do Estado, surgiu por acaso na Dona Marta, e deu certo, e foi expandindo, coincidentemente, com aquele cinturão de Copa do Mundo, que vai lá na Vila Militar apenas com relação à Olimpíada, em detrimento do policiamento da rua, como já falamos, na diminuição de efetivo de batalhões. Porque o que inibe, na realidade, o crime, isso nós aprendemos lá na nossa academia de polícia, primeiro, o que condiciona, são dois fatores, é a vontade e oportunidade para acontecer o crime. O que inibe a vontade é uma investigação de polícia judiciária, investigação bem profunda, de forma que o bandido não vai praticar o crime porque sabe que vai ser preso. E a oportunidade é o policiamento ostensivo, é a polícia de ordem pública, é a nossa, maior quantidade de gente na rua. Na medida que você diminui o efetivo de rua, você traz uma insegurança muito grande. Então, o criminoso vê que tem, o crime não vai ser descoberto, eu tenho chance de montar uma história, como há pouco tempo colocaram uma mulher da comunidade de vida fácil, para se relacionar com os policiais e depois acusou que tenha sido estuprado. O policial foi colocado em liberdade ontem, porque não teve prova material com relação a ele. Foi provado que foi utilizada pelo tráfico para chegar no policial. Então, essas dificuldades estão acontecendo e ninguém, ninguém se volta para isso. Ninguém se preocupa com esse fato do que o policial está sendo trocado, é um objeto de troca. A sociedade não se sensibiliza com a morte dos policiais. É um objeto de recolocável. É descartável. É descartável. É descartável. Isso é lamentável. Essa indignação, deputado, que eu acho que está faltando para a sociedade, para alterar esse quadro. A morte está banalizada aqui em Rio de Janeiro. Eu acredito que agora... Olha bem, depois da morte do Cabo do Exército, as atenções estão sendo voltadas agora também para a morte de policiais. Agora, o Estado não pode perseverar no erro, porque vai se resolver os problemas sociais. Com a repressão policial, como é que está a questão da educação? Como é que está a questão da saúde? A questão do transporte? Então, a polícia fica sendo, assim, um instrumento da solução. Primeiro, tem que ocupar o território, pacificar, para depois, isto quando? Se esse modelo, se a violência só gera violência. Eu conheço uma frase de muitos anos, que é do Alceu do Amoroso Lima. O segredo da autoridade não é a força, e sim o prestígio moral. Qual é o prestígio moral que tem o governo? Qual é o prestígio, hoje, que tem a instituição policial? As pesquisas de opinião demonstram a hostilidade da sociedade. O policial só é reconhecido por determinada pessoa quando essa pessoa está sendo imediatamente protegida. Mas é a Geni mesmo. Depois, passa a não merecer nenhuma homenagem. E o policial é oriundo das comunidades onde ele está sendo jogado para reprimir. E hoje estão falando em blindar no interior dessas comunidades. Primeiro que eu gostaria de registrar, Renato, deputado, que eu não sou contra a utilização de UPPs. Eu sou contra este modelo que está sendo aí, implantado. Se fosse um centro social com instalações dignas, de modo que até o bandido, ao olhar, falem que eles têm respeitabilidade. Mas o bandido acha que o policial não tem respeitabilidade. Porque o policial mora num vagão, numa condição muito pior do que é onde ele tem, o traficante tem a sua casa. O policial é um alvo fácil. Estão falando agora em blindar os vagões. Mas blindar os vagões não é muito mais fácil colocar um centro social digno que tenha um local para cadastramento, para tirar uma identidade, um banco de emprego da Secretaria de Trabalho, uma associação de moradores funcionando ao lado. Aí aquele local seria um local amado. A melhor forma de política de integração da comunidade é conquistar a confiança da comunidade. Isso se conquista com informações, com inteligência. E não com o serviço de inteligência, porque hoje nós temos uma Secretaria de Segurança que funciona num prédio, uma chefia de polícia que funciona num outro, um comando-geral da polícia que funciona lá num outro local. Eles não funcionam nem em gabinetes próximos, eles não tomam um café da manhã juntos. Então tem um serviço de inteligência que é do secretário de Segurança, que é a subsecretaria dele, que funciona para uma delegacia que é a Draco, para os crimes que são apurados diretamente pelo secretário. A chefia de polícia tem um outro serviço de inteligência, a PM tem um outro serviço de inteligência, o que é mais grave e que o Paulo Ramos conhece de perto. E eu trabalhei com ele no Estado-Maior, ele na ajudância geral e eu na quinta sessão. Certa feita, deputado, nós tínhamos o nosso colega, o seu colega de turma, Paulo Roberto de Aguiar Portela, retornou de um trabalho para a Polícia Militar. O coronel Rabelo, que gostava muito dele, o comandante-geral, resolveu colocá-lo na segunda sessão do Estado-Maior. Mandou o documento para o comando militar a leste. O coronel não foi aprovado, não pôde ser nomeado chefe da segunda sessão, foi para a terceira, porque poderia então o comandante nomear. Até hoje, para indicar uma sessão do Estado-Maior, tem que passar por um freio material desse no âmbito até mesmo do Exército, porque a PM é Força Auxiliar do Exército, prioriza essas investigações de defesa interna em detrimento da criminalidade que a gente tem que estar informando. Não existe isso. O Dr. Astelli viveu na Polícia Militar, estava no serviço ativo, os centros comunitários de defesa da cidadania. é na colocação de um conjunto de atividades públicas para o atendimento da comunidade, inclusive a segurança, e não na visão militar de ocupação do território, eliminando e sendo eliminado. Acredito eu que ainda vai haver a necessidade de tragédias maiores, mais mortes, para indignar, mais balas perdidas, para que a população compreenda que este modelo está completamente equivocado. A UPP é um DPO ampliado, mas que ainda incorpora muito mais força. Como é que é uma unidade de polícia pacificadora apoiada pelo BOP e pelo Batalhão de Choque? A ocupação da Maré contou com a participação do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Saiu no jornal, na primeira página, por terra, mar e ar. Ali estão, na Maré, os inimigos da pátria, que vão ser derrotados, enfrentados pelas nossas forças armadas. É uma tragédia completa. E essa migração do crime para outros locais? Porque a gente vê que quando o Estado entra com marinha, aeronáutica, exército, enfim, polícia militar, polícia civil, esses bandidos que estão atuando naquelas localidades onde tem uma concentração muito grande de marginais, eles vão migrando para outros locais. Olha, se eu fosse bandido, eu preferiria Niterói, saindo do Rio, porque fica muito mais fácil e mais seguro, porque atravessou a ponte, o efetivo de lá é menos da metade do que tinha anteriormente, e é certo que não vão colocar mais. Então, vão morar ali. Eu vou para Itaboraí, se eu não tiver condições para o Niterói, Itaboraí, até Rio Bonito, fica razoável. E aqui no Rio, eu preferia São João de Miriti e Caxias. E exatamente são esses municípios que podem avaliar o nível de criminalidade, a mancha criminal, como diz, que está sendo criada. E o que é triste, Renato, é que nós temos instrumentos de segurança pública que poderiam ser utilizados. O Instituto de Segurança Pública é um grande instrumental. Por quê? Ele avalia o local do crime, onde ele acontece, os dias de maior incidência, que tipo de crime está acontecendo mais e onde está ocorrendo. Sabe como é que era? Há uns 20 anos atrás, nós tínhamos uma tropa na Polícia Militar que a gente deslocava para esses locais de maior incidência, não era assim? Intensificava. Intensificava. Quando diminuía a mancha criminal, retornava. Não precisa manter o efetivo fixo no tempo local, mas tem que ter uma topra de manobra. E hoje, como disse o deputado, estão usando o BOP numa ação de guerrilha contra essas ações. E outra coisa, essas ações são de improviso, de afogadilho, para enganar que está tendo uma resposta. Vamos dar uma indignação grande. Vamos dar a resposta. Nós vamos continuar na luta, mas não é efetivo. A situação é tão grave que nós temos na Polícia Militar vários oficiais dos últimos postos que não estão classificados em nenhuma unidade. Não estão trabalhando. Estão investigados. ali, humilhados, até. Porque chega ao final da carreira imaginando que acumulou experiência, acumulou conhecimento e que agora vai exercer. Exercer. Não. E aí fica assim. Se o comandante geral é mais novo, ele não se sente bem comandando os mais antigos. Ele entende que ele não tem autoridade suficiente sobre os mais antigos. Aí tem que arrumar um mecanismo ou coloca na letra ou coloca na inatividade. O retardo à posse. O retardo à posse. E o prejuízo grande para quem? Para a própria instituição, para os profissionais, mas para a própria população. Porque tem investimento público nisso. Então, eu não sei, eu gostaria que o secretário de Segurança Pública se porventura der o azar ou a sorte de ver o nosso programa que ele venha voluntariamente à Assembleia Legislativa. Não precisa ser uma sessão pública. Uma sessão reservada. Para ele ouvir. Ele não se dispõe a ouvir. Ele é um convicto. Ele não está vendo o desastre, o sofrimento. Agora, esses dias, lá em Copacabana, colocaram várias cruzes. Uma para cada policial morto. mas no documento distribuído pelos familiares, na mobilização, falando que as vidas são iguais, compreendendo também que as famílias inlutadas em decorrência da ação policial são famílias que merecem também consideração. Mas somente agora, afora alguma coisa, também na defesa dos policiais. Infelizmente, nosso tempo já está esgotado, mas eu quero agradecer a presença dos dois aqui no nosso estúdio. E o Alerjo Debate fica por aqui. Mas se você tiver dúvidas ou sugestões, envie um e-mail para a gente em faleconosco arroba tvalerge.tv e para rever esse programa, você já sabe. É só acessar www.tvalerge.tv TV Alerjo, o canal do Povo Fluminense. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintal